Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal aqui no YouTube do The Best Professor Química para Universitários. Na aula de hoje nós vamos falar sobre reversibilidade de uma reação química, ou seja, vamos falar um pouquinho, dar uma introdução ao conceito de equilíbrio. Então vamos lá, dando início ao nosso contexto de hoje, nós vamos falar um pouquinho de qual que é a importância de nós estudarmos o equilíbrio químico, o que que é a reversibilidade de uma reação, em que contexto histórico esse conceito em si está inserido, tá? Então a questão da reversibilidade da reação, ela tem uma importância muito grande quando a gente fala da síntese da amônia, tá bom? E por que que isso acontecia na realidade, né? Grande parte dos explosivos fabricados na época da Segunda Guerra Mundial, eles eram produzidos a partir da reação de compostos orgânicos com ácido nítrico. E os alemães na realidade produziam ácido nítrico reagindo nitrato de sódio com ácido sulfúrico. Isso levava a produção de monohidrogênio sulfato de sódio e também ácido nítrico. O ácido sulfúrico, se nós considerarmos aí no período da Segunda Guerra Mundial na Europa, não era um reagente difícil de se obter. Até mesmo porque na Europa nós temos grandes reservas aí de enxofre, ok? E o enxofre, né? A combustão do enxofre forma os óxidos de enxofre. Primeiro a gente tem a formação do SO2, em seguida do SO3. E esse composto na presença de água leva a formação de ácido sulfúrico. Então, dentro do contexto, dentro dos recursos que os alemães possuíam na época da guerra, não era difícil de obter o ácido sulfúrico. O reagente, na realidade, que era complicado para eles, que era difícil de obter, era o nitrato de sódio, conhecido popularmente como salitre dos chiles. O que acontece? Os nitratos, eles não são abundantes na natureza pelo fato de serem substâncias solúveis em água. Então, o que acontecia, na realidade, é que os alemães compravam o nitrato de sódio do Chile. No Chile existem grandes reservas de nitrato de sódio, por isso que ele é conhecido como salitre do Chile. E sabendo disso, sabendo que os alemães precisavam de nitrato de sódio para produzir o ácido nítrico, e sabendo que o ácido nítrico era o reagente necessário para a produção de explosivos na época da guerra, a Alemanha realiza um bloqueio naval dificultando a chegada do nitrato de sódio para os alemães. Então, isso fez com que os alemães buscassem uma nova estratégia para a produção de explosivos, ou seja, uma nova forma de produzir nitratos ou de produzir o ácido nítrico. E aí, a partir daí, as indústrias químicas na Alemanha começam a estudar, a pesquisar maneiras alternativas de obtenção do ácido nítrico. E é aí que a gente vai entrar um pouquinho na síntese da amônia e entender esse contexto de reversibilidade da reação. O que tudo isso tem a ver com esse problema dos alemães, tá bom? O problema dos alemães era obter nitrato, tudo bem? E o nitrato, o que é? É o íon NO3, ou seja, o nitrato é composto de nitrogênio e oxigênio, certo? Então, a questão era, se os nitratos são compostos por nitrogênio e oxigênio, por que não é possível obter nitrato a partir de nitrogênio e oxigênio, né, de N2 e O2, que são moléculas encontradas facilmente em grande abundância na atmosfera. A nossa atmosfera, ela tem aproximadamente 80%, né, ou melhor, 79% de N2, 20% mais ou menos de oxigênio e o restante de outros gases, tá bom? E aí a ideia era o seguinte, as indústrias alemãs na época começaram a ficar intrigadas por que que não era possível reagir esses compostos para obter o nitrato. E o grande problema na realidade não era o oxigênio, porque o oxigênio a gente sabe que ele apresenta uma certa reatividade, mas o nitrogênio praticamente era uma molécula totalmente estável e com isso não era possível a fixação, né? O que que seria essa fixação? Capturar esse nitrogênio atmosférico e converter essa espécie química em outras, né, em outras substâncias nitrogenadas. Então, esse era o desafio do momento, né? Como produzir nitrato? Eu gosto bastante desse assunto, porque ele mostra como que o desenvolvimento, como que a descoberta da ciência e tecnologia, ela surge em função da necessidade, né? Então, vejam os problemas que se tinha na época. Precisava de nitrato, né? A Inglaterra sabia disso, realiza um bloqueio naval, porque esse nitrato vinha do Chile. Então, ou seja, a Inglaterra dificulta a chegada desses navios chilenos na Alemanha e por conta disso a Alemanha precisa desenvolver uma outra forma de produzir nitrato. Então, eu acho interessante essa questão da gente ressaltar, né? Como o desenvolvimento, ele foi surgindo em função realmente da necessidade, tá? Vamos lá. Aqui nós temos a reação, né? Que representa a síntese da amônia. Então, esse processo, ele foi desenvolvido por Fritz Harber, que ele, a ideia dele era produzir NH3, que é a amônia, a partir de nitrogênio atmosférico e hidrogênio, tá? O que que acontece? Harber não tinha a intenção de produzir ácido nítrico e, de certa forma, contribuir para essa indústria de explosivo. Na realidade, o que ele tentava era produzir fertilizantes na época. Então, a amônia, na realidade, ela ia contribuir para a indústria de fertilizantes. Mas o que que acontecia? Essa reação, ela não se processava até o fim. Ou seja, ele observava que, quando ele colocava os reagentes, parte desses reagentes reagiam, né? E produziam o NH3 e outra parte permanecia sem reagir, né? Tudo isso acontece porque essas substâncias atingiam o estado de equilíbrio. Mas é lógico que, obviamente, no momento, ninguém sabia disso. O objetivo dele era o quê? Era produzir NH3 para indústrias de fertilizantes. Nós vamos discutir melhor essa reação, mas só para que vocês entendam como ela também contribuiu para essa questão de produção de explosivos em relação à formação do ácido nítrico e nitrato. Essas são as condições que Harber estudou, desenvolveu para que essa reação seja possível. Nós já vamos entender o porquê dessas condições. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. A partir dessa reação, que o objetivo principal era produzir fertilizantes, Bosch, na realidade, o que ele faz? Ele utiliza a amônia obtida a partir do processo de Harber, porque o que que Harber fez, na realidade? Ele transformou o nitrogênio atmosférico numa espécie química que era reativa, numa espécie química nitrogenada que apresentava reatividade, que era o NH3. Então, a partir do NH3, foi possível chegar no nitrato e no ácido nítrico. Então, reagindo a amônia com oxigênio, obtinha óxido de nitrogênio e água. Essa reação continuava se processando na presença de oxigênio, formando NO2, que na presença de água formava ácido nítrico. Se eu continuasse essa reação com amônia, eu tinha a formação de nitrato de amônia. Então, estava aqui a solução para o problema dos alemães, na época, que era a produção de nitrato. Então, de um modo indireto, nós tivemos aqui a contribuição desse processo. A síntese da amônia, ela não só contribuiu para indústrias de fertilizantes, como também para a produção de nitratos e ácido nítrico, que era o que os alemães precisavam para a fabricação de explosivos. Então, de maneira indireta, também contribuiu para isso. Vamos entender o que acontece nessa reação. Esse gráfico, ele está mostrando a concentração de amônia em função do tempo. Então, reagindo nitrogênio com hidrogênio, o que se observava? A reação começava, então, nós tínhamos um aumento da concentração do produto, que é o esperado. Chegava a um certo ponto, o produto se estabilizava. Não se observava mais variação da concentração de amônia com o tempo, ok? E aí, ele concluiu que, possivelmente, não havia mais formação desse produto, tá? Isso acontece, na realidade, porque essa reação, ela atingiu uma condição de equilíbrio químico, ok? Ou seja, a reação não se processava com bom rendimento, com rendimento de 100%, tá? O que acontece quando uma reação atinge o equilíbrio químico? Não significa que não há, necessariamente, mais formação do produto. O que acontece é que você não observa mais variação da concentração desse produto. Por quê? As condições para que uma reação atinja o equilíbrio químico é que não há mudança mais na composição. Ou seja, a quantidade de reagentes continua inalterada até após certo tempo. É isso que está mostrando aqui, ó. A concentração de amônia sobe, sobe, sobe e, de repente, estabiliza. Então, se neste momento eu medisse a concentração de reagente e, ao mesmo tempo, a concentração do produto, eu não observaria mais a alteração dessas concentrações. Então, não há mais mudança na composição. A reação direta e inversa estão acontecendo na mesma velocidade. O que acontece aqui, pessoal, na realidade é o seguinte, eu tenho nitrogênio e hidrogênio formando amônia e, consequentemente, essa amônia se decompõe, levando à formação dos reagentes. Ou seja, nós estamos falando de uma reação reversível. Uma reação que se processa num sentido e se processa também no sentido inverso. Ou seja, eu consigo reverter. A partir do momento que eu tenho a formação de amônia, eu também consigo fazer com que essa amônia se decomponha nos reagentes de partida. Tá legal? O que acontece, né? Então, quando nós não observamos mais variação dessas concentrações. Significa, nesse momento que a gente vê que o gráfico está estabilizado, que não há mais variação da concentração de amônia, significa que a velocidade da reação em um sentido é igual à velocidade da reação no outro sentido. Então, aqui vocês podem ver a reação de formação do NH3 e aqui a decomposição do NH3. V1 é a velocidade da reação de formação da amônia e V2 de decomposição da amônia. Quando o sistema atinge a condição de equilíbrio químico, significa que a velocidade nos dois sentidos da reação são iguais. É isso que representa o estado de equilíbrio. A velocidade, eu tenho um processo que é reversível e quando essas velocidades atingem esse grau de equilíbrio, essa condição de equilíbrio, significa que essas velocidades se igualam. A reação parou de acontecer quando ela entra em equilíbrio químico? Não, a reação não parou de acontecer. O que acontece é que ela está se processando num sentido e no outro, tudo isso em mesma velocidade. Na prática, não enxergamos mais variação da concentração dos reagentes e variação da concentração dos produtos. É isso que representa o equilíbrio químico. Então, no processo de síntese da amônia, o que acontece é que o rendimento dessa reação não era um rendimento de acordo com o desejável, era um rendimento muito baixo por conta da reação atingir o equilíbrio químico. Então, na realidade, todo o trabalho desenvolvido nesse processo era no sentido de você verificar quais eram as condições que afetam esse estado de equilíbrio, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Aqui, só para que vocês tenham uma noção, esse é um trabalho desenvolvido por um matemático, em parceria com um químico, com o objetivo de verificar se existia alguma relação em relação à composição desses gases. Então, essa reação está representando a formação do SO3. Então, eu tenho SO2 mais oxigênio formando o SO3 e o estudo era verificar se existia alguma relação, algo que poderia se extrair matematicamente falando dos reagentes e produtos nessa reação. Então, foram feitas medidas da composição reacional em função, medidas de pressão, considerando a composição reacional desse processo em si. Então, aqui a gente tem os dados da pressão do SO2, do oxigênio e do SO3, tudo isso feito em diferentes condições. E quando a gente, na realidade, fazia essa relação matemática, dividia a pressão do reagente pela pressão dos produtos, considerando os coeficientes estequiométricos aqui da reação, então, a pressão do SO3 ao quadrado, dividido pela pressão dos reagentes, produtos sobre reagente, e aqui a pressão do SO2 está ao quadrado por conta do coeficiente estequiométrico, quando se fazia essa relação, tudo isso é uma temperatura constante, tudo isso foi feito em uma temperatura de mil kelvins, o que que se observa? Olhem o valor aqui da última coluna, pessoal. Existem pequenas diferenças, mas a gente pode considerar praticamente que todos esses valores equivalem a 5 vezes 10 a menos 4. Ou seja, todas essas relações, na realidade, elas são constantes, né? Ou seja, se eu dividir a pressão dos produtos, no caso de um gás, pela pressão dos reagentes, considerando os coeficientes estequiométricos, observa-se um valor constante, tá? E esse processo também, ele é um processo reversível, tá? Na realidade, o que esse experimento mostra é que existe o que nós chamamos hoje de uma constante de equilíbrio. Quando uma reação atinge o equilíbrio químico, se nós dividirmos, né? No caso de gases, né? Se nós fizermos essa relação do produto, da pressão do produto elevado ao coeficiente estequiométrico pela pressão dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos, nós temos um valor constante, e isso é chamado de constante de equilíbrio. Bom? Aqui vocês podem, na realidade, observar algumas representações das constantes em sistemas aquosos aqui, que nós chamamos de heterogêneo, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, a reação do ácido acético com água, né? A ionização do ácido acético. E como que eu represento a constante de equilíbrio? Quando eu tenho substâncias que estão em solução, nós vamos representar concentração do produto dividido pela concentração do reagente. A água, que como é o solvente, está no estado líquido, não tem concentração, tudo bem? Aqui, no caso, se nós observarmos, nós temos carbonato de cálcio sólido, né? Se decompondo em óxido de cálcio e CO2. Como que ficaria? Quando eu tenho gases, a constante de equilíbrio comumente é expressa na forma de pressão. Sólidos não apresentam concentração, por isso não são representados na constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio está relacionada com gases e com substâncias que estão em solução, tá? No caso aqui da reação da prata com hidróxido de sódio, com OH-, né? O sólido aqui e líquido que estão no produto não entram na fórmula da constante de equilíbrio, apenas as espécies aquosas aqui que estão no produto. Ambas elevadas ao quadrado, porque na realidade nós temos o coeficiente estequiométrico 2. Bom, quais são os fatores que afetam o equilíbrio de uma reação e como que foi possível sintetizar a amônia? Então, a gente vai considerar um princípio que ele é conhecido como o princípio de Le Chantelier. O que que esse princípio diz? Se eu tenho um sistema em equilíbrio, né? Meu sistema está lá em equilíbrio químico, por exemplo, se uma perturbação externa é realizada, esse meu sistema, ele tende a se reajustar para reduzir o efeito dessa perturbação. Vamos entender isso correlacionando com alguns fatores. Vamos supor que eu adicione ou remova um reagente, ok? numa reação que está em equilíbrio químico. E aí, como exemplo, vamos considerar aqui a síntese da amônia. Se vocês observarem aqui, nós temos aqui na realidade, deixa eu só acertar aqui, pessoal, nós temos aqui na realidade a produção da amônia em função de N2 e H2, tá legal? Deixa eu pôr o laser aqui para a gente, isso. Então, em função de N2 e H2, essa é a reação. Vamos considerar o seguinte, se eu aumentar a concentração dos reagentes, então, a minha reação está se processando, atingiu o equilíbrio químico. De acordo com o gráfico, eu não vejo mais variação, né, da composição de reagentes e produtos. Vamos supor que nessa condição, eu adicione mais reagentes nesse processo. E aí, o que vai acontecer? Se eu adicionar mais reagentes, eu estou fazendo uma perturbação nesse meu sistema em equilíbrio. E aí, consequentemente, o meu estado de equilíbrio vai ser direcionado na formação do produto. Ou seja, eu tenho uma situação em equilíbrio, adicionei reagente a essa condição, vamos dizer, e o que vai acontecer? Adicionei reagente, eu afetei o estado de equilíbrio. Então, essa quantidade de reagentes que eu adicionei, eu fiz uma perturbação. O que vai acontecer? Vamos supor que eu tenha aqui 10 mols. Estou dando um exemplo aqui só para a gente tentar entender melhor. Vamos supor que eu tenha 10 mols de moléculas aqui, no total, dos meus reagentes. E aí, eu adicionei mais uma outra quantidade. Então, eu aumentei a concentração dos reagentes. O que vai acontecer? No final, a ideia é que o meu sistema se reajuste para reduzir o efeito dessa perturbação. Então, a ideia é que ele se reajuste para voltar a ter os 10 mols que inicialmente foram colocados. e para que isso aconteça, esses reagentes vão reagir e aumenta a concentração de amônia. Ou seja, se eu aumentar a concentração dos reagentes, eu favoreço a formação do produto. Tudo bem? Então, na realidade, o que nós vamos ter aqui vai ser o favorecimento aqui, o aumento da concentração dos reagentes favorece a formação desses produtos. E se a gente remover o reagente? Se eu remover o reagente, então vamos supor que eu retiro a amônia aqui desse sistema. Ok? Começo a remover essa amônia. Ok? Ao invés de adicionar reagente, eu estou removendo o produto. O que vai acontecer? Vamos supor que eu tinha 10 mols de amônia no produto. Eu removi esses 10 mols, o sistema vai, o equilíbrio vai se deslocar para me recuperar essa quantidade que foi removida. Então, naturalmente, eu vou ter o favorecimento da reação da amônia. Tá? Favorecimento da formação da amônia. Ou seja, se eu quiser aumentar, deslocar o equilíbrio no sentido da amônia, ou seja, aumentar o rendimento dessa reação no sentido da formação da amônia, eu posso aumentar a concentração dos reagentes, ok? Ou remover a amônia. E foi isso, na realidade, que foi feito no desenvolvimento da síntese da amônia. Na realidade, todo o NH3 que era formado, então veja, o NH3, ele é formado nessa reação no estado gasoso, tudo bem? E aí, o que que acontecia? Formou o NH3. Se eu colocar um sistema de refrigeração, e era isso que era feito no processo de Harber, se eu coloco um sistema de refrigeração, essa amônia, que inicialmente está no estado gasoso, ela começa a se condensar. E aí, eu passo a ter amônia líquida. E se eu condenso a amônia, eu não tenho mais NH3 gasoso aqui no equilíbrio, eu estou removendo essa espécie, ok? Do equilíbrio. E aí, a reação começa a se deslocar e começa a formar mais NH3, tá? Então, quando a gente fala do efeito da adição ou remoção de reagentes, quando eu adiciono reagente numa reação em equilíbrio, o equilíbrio deslocado no sentido contrário. Quando eu removo um reagente, o equilíbrio deslocado para compensar essa remoção que eu fiz, ou seja, removi a amônia, opa, vou formar mais amônia, ok? Outra situação aqui, na realidade, é o efeito da pressão, tá? No caso do NH3, o que que nós temos aqui na realidade, se a gente considerar essa reação, né, do ponto de vista de quantidade de gases, aqui no reagente, nós temos quatro mols de gases e no produto dois mols de gases, né? Então, somando aqui um nitrogênio mais o hidrogênio, tem quatro e duas moléculas de amônia aqui, né? Dois mols de amônia. Quando a gente faz uma reação química no estado gasoso, o número de mols, na realidade, de um gás, ele tá relacionado ao volume. Se eu considerar que a reação, ela tá sendo processada, né? Numa mesma condição aí de temperatura e pressão, o volume ocupado por uma espécie gasosa, ele independe da natureza química, ele tá relacionado na realidade com a condição de pressão e temperatura. temperatura. Então, se tudo isso tá no mesmo sistema, não interessa as espécies químicas que nós temos porque todos estão no estado gasoso. O volume ocupado é proporcional à quantidade de mols que nós temos. Então, o que que significa? Se no reagente nós temos quatro mols, né, de moléculas, no produto eu tenho dois, então a proporção em volume é de quatro para dois, ok? obedece essa proporção em mol. Ou seja, se a gente observar no caso do reagente o volume tá mais, né, nós temos um volume maior. E no caso do produto o sistema tá mais compactado, tem um volume menor. Então, o que que significa? Se eu tiver uma pressão baixa, ok? Se eu abaixar a pressão eu tendo a favorecer a reação no sentido do reagente, porque é o lado de maior volume. E se eu aumentar a pressão eu favoreço a compactação do volume. Então, eu vou direcionar a reação no sentido do lado de menor volume. Por isso, essa reação foi processada com 250 tm de pressão, uma pressão relativamente alta. Alta pressão favorece no sentido de menor volume, que é o lado mais compactado do nosso sistema. Outra coisa que influencia é a temperatura, tá? Então, a temperatura também é um fator que afeta a condição de equilíbrio químico. Nesse caso, vocês podem observar que a reação de formação da amônia é um processo exotérmico, ou seja, um processo que libera energia, libera calor, tá? O que que acontece na realidade? Se nós aumentarmos a temperatura do sistema, a reação, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado que precisa de calor, o lado que precisa de uma temperatura maior. E nesse sistema, qual que é o lado que precisa de uma temperatura maior? Se no sentido da formação da amônia libera calor, o sentido contrário absorve calor, tá? Então, na realidade, existe uma necessidade, né, se nós observarmos de um resfriamento do meio reacional para aumentar o rendimento da reação, porque o resfriamento, ele também está relacionado com a condensação do NH3 e remoção dele do sistema. E além disso, se nós observarmos aqui, como essa reação ela é exotérmica, se eu diminuo a temperatura do sistema, na realidade, eu favoreço para o lado que não precisa de energia, que é o lado exotérmico, libera energia. E se eu aumentar muito a temperatura do sistema, eu desloco para o lado endotérmico. Então, se no sentido da formação da amônia é exo, no sentido de decomposição da amônia vai ser endo. O aumento da temperatura favorece para o lado da reação endotérmico e a diminuição da temperatura favorece para o lado da reação exotérmico. Essa reação ela também foi processada na presença de catalisador, porém, o que eu quero que vocês entendam é que catalisador não afeta o equilíbrio químico da reação, tá bom? O catalisador, na realidade, ele tende a aumentar a velocidade da reação, ou seja, o catalisador ele traz contribuições cinéticas para essa reação. Nós temos um aumento da velocidade com o uso de um catalisador. Por que o equilíbrio não é afetado? Porque quando a gente utiliza um catalisador a gente aumenta a velocidade da reação nos dois sentidos, tá? Se é uma reação reversível ela se processa nos dois sentidos e se eu aumento essa velocidade nos dois sentidos não afeta o estado de equilíbrio, tá legal? O que vai afetar o estado de equilíbrio é pressão, temperatura e concentração. Esses são os três fatores que afetam o estado de equilíbrio de uma reação. Então se eu quero aumentar uma reação que é reversível, eu quero aumentar o rendimento de uma reação que é reversível, eu preciso trabalhar com esses fatores. Pressão, temperatura e concentração. Posso utilizar um catalisador? Posso utilizar um catalisador não no sentido de aumentar o rendimento, mas no sentido de atingir esse rendimento desejado de forma mais rápida. Então o catalisador ele aumenta a velocidade da reação. Se a minha reação tem um rendimento baixo, por conta de ser um processo reversível, o catalisador em si ele não vai influenciar nesse rendimento, simplesmente ele vai influenciar na velocidade, ou seja, muitas vezes eu posso ter o mesmo rendimento utilizando o catalisador, considerando um processo em equilíbrio, mas a presença do catalisador vai simplesmente acelerar. agora, se você trabalha as condições de equilíbrio de um processo reversível para otimizar a formação do produto e ao mesmo tempo utiliza o catalisador, além de você ter uma reação que vai ocorrer com maior rendimento, essa reação também vai ocorrer no intervalo de tempo menor. Essa é a função do catalisador, ele não afeta a composição do equilíbrio químico, ele simplesmente afeta a velocidade que a reação acontece, porque ele aumenta a velocidade da reação nos dois sentidos. Tudo bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. A ideia era tratar um pouquinho essa questão de equilíbrio de modo que vocês pudessem ter uma noção do que vem a ser a reversibilidade de uma reação, tá bom? Aqui vocês têm a sugestão de um material para estudo, na verdade, um guia, saiba como aprender mais estudando menos, é um e-book gratuito, vocês encontram no nosso site www.thebestprofessor.com.br barra e-book tracinho gratuito, tá? É um material totalmente gratuito, baseado em técnicas de neurociência, ou seja, você vai entender como que o nosso cérebro funciona, como que o aprendizado realmente acontece e com isso você consegue otimizar o seu aprendizado, estudo. Estudo não é quantidade, mas sim qualidade, então vale a pena dar uma lida nesse material, ele é gratuito, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, podem postar as dúvidas aí na forma de comentários, aqui seguem os meus contatos, o meu e-mail, minha página no Facebook, no Instagram e também o site do The Best Professor. E aqui eu deixo para vocês uma referência de estudo que é o livro Princípios de Química do Atkins. Espero ter ajudado vocês com essa videoaula e até a nossa próxima videoaula.